Dona Maria está rindo à toa. Ela ganhou um ano de compras grátis no supermercado Estático, mais o presentão da construção no último Balanço Geral nos bairros do ano. Ganhei, graças a Deus! Imagine uma pessoa de sorte. Multiplique essa sorte por dois, vai dar a Dona Maria. Ela ganhou pela segunda vez o Balanço Geral nos bairros. Ela ainda está feliz. Muito, muito feliz. Pois é, dessa vez ela já tem planos para o que ela vai fazer com o presentão da construção. Me diga aí, o que você vai fazer? Vou reformar a minha casa. Vai, né? Eu vou reformar que está precisando de reforma. E ela está me dizendo que ela vai reformar essa salinha, mais um quartinho, é isso? É, a sala mais um quarto para fazer uma cantinete. E além de ganhar um ano de compras grátis, 2018 inteiro, sabe de uma coisa? Ela ainda tem mais dois meses de prêmios do Tático do outro sorteio. Isso mesmo, do outro sorteio ainda tem mais dois meses de prêmios. Ela é tão sortuda que a sorte dela passa e a sorte dela alcançou a minha equipe. E eu vou comer um pão de queijo aqui porque a Dona Maria está feliz. Muito, muito feliz, muito, Jaqueline. E eu vou comer rápido. Tá bom. Tá gostoso. Porque a gente tem que ir lá no Tático. Isso mesmo, eu tenho que ir lá no Tático e no Irmão Soares. E no Irmão Soares. Ela foi sorteada pela primeira vez no dia 25 de março, no Balanço Geral, nos bairros que aconteceu no Jardim das Arueiras. Na época, ela ganhou um caminhão de prêmios, mais um ano de compras de graça nos supermercados Tático e o presentão da construção da Irmão Soares. A Cida, filha da Dona Maria, diz que acompanha a mãe em todas as edições do Balanço Geral nos bairros. A gente vai em todos, porque a gente acredita. E se a gente não ganha nenhum, a gente tem certeza que vai ganhar no próximo. E assim a gente continua indo e a gente vai ganhar novamente, porque eu vou continuar indo, vou continuar participando e vou continuar acreditando. Já se sentindo em casa, Dona Maria chegou na Irmão Soares, da Avenida Pio 12. E já foi escolhendo o porcelanato e os materiais para a reforma do banheiro e da sala da casa dela. Com o primeiro prêmio, ela construiu uma kitnet e hoje tem uma renda extra com o aluguel. Agora, ela tem mais um prêmio para investir e a Irmão Soares está de portas abertas para recebê-la. E até conversando com a Dona Maria, ela já decidiu que o prêmio da Irmão Soares, dessa vez, ela vai utilizar para reformar a casa dela. Ela quer reformar a casa, quarto, né? Então, isso vem em boa hora, né? Final de ano, Natal, prêmio de Natal antecipado. Ainda estão faltando dois meses para acabar o primeiro ano de compras grátis que a Dona Maria ganhou da outra vez. Mas ela já aproveitou para fazer mais uma compra e, claro, para conhecer o mais novo supermercado Tático. Ela escolheu a nova loja aqui no portal Saída de Trindade Goianira e ela pode já começar a comprar a partir de agora, aqui na sexta loja do Tático. Um ano tudo por conta, um ano de economia, vai poder comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. Natal chegando aí, ela pode melhorar a ceia, comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. Dona Maria já foi tratando de encher o carrinho com castanhas, panetones para a família toda, peru, bacon, arroz e tudo mais que ela precisa para que a ceia natalina seja maravilhosa e inesquecível. Graças a Deus vai ser uma ceia farta. Eu vou aproveitar o prêmio do Tático que eu ganhei e vou ajudar os meus filhos, que eu tenho quatro filhos e três netos.